Esse vídeo é baseado no livro Lady Killers, da editora Darkside Books, que está patrocinando essa série. A história que eu vou contar hoje está descrita no livro, que tem no total 14 histórias para você conhecer, com ainda mais detalhes. Lady Killers é um livro que mostra que os seres humanos, independente do seu gênero, podem ser implacáveis e sem piedade. Eu vou deixar o link disponível na descrição, onde você pode adquiri-lo diretamente da editora, porque só lá você tem disponível a Dark Experience, onde além do livro, você ainda pode ter outros itens relacionados ao título. Hoje conheceremos a história de Al-Am Hassan, a dançarina cruel. Elas não conhecem o medo, e não possuem piedade, em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Elas são assassinas em série, Lady Killers. Nascida em 1890 em Argel, a capital da Argélia, o pouco que se sabe sobre a infância de Al-Am Hassan, é que ela vinha de uma família pobre, mas era uma exímia dançarina, e considerada uma menina muito bonita, que logo aos 12 anos começou a se prostituir, e pouco tempo depois já era conhecida como a mais bela dançarina de cabaré do norte da África. Em sua vida fora de casa, ela gostava de ser chamada de Moulai, que virou aí o seu nome artístico. Desde sempre, Moulai era uma garota muito esperta, e costumava prestar atenção ao seu redor, as pessoas com quem ela convivia e se relacionava, para conhecer e saber tudo o que acontecia à sua volta, e assim tirar proveito disso. Ela se aproximava e criava relações com pessoas ricas, importantes socialmente, para que essas pessoas, além de vê-la como uma dançarina, garota de programa do cabaré, a vissem como alguém com quem eles podiam também contar na vida. Ela buscava lealdade dessas pessoas, em especial os militares do exército francês, principalmente os de alta patente. Nessa época, a Argélia era parte das colônias francesas, o que facilitou essa aproximação da menina com esses militares franceses. Ela praticou essa aproximação desde os 12 anos, quando começou a carreira de garota de programa, e manteve esse comportamento durante toda a sua adolescência. Os militares, vendo uma menina bonita, mesmo que com pouca idade, que sabia conversar bem, articulava os mais variados assuntos, e ainda praticava sexo com eles, logo criavam muita empatia por Moulai. Para ela, essa aproximação com os militares, que eram quem comandava a região, era para ela uma garantia de que ela não seria só mais uma prostituta comum, que apareceria de repente morta a qualquer noite. Essa ligação que ela tinha com os militares, era tanta, que ela prometeu que jamais praticaria sexo com alguém que não fosse um militar do exército francês. Durante o seu tempo como garota de programa, ela se apaixonou por um dos seus clientes, um coronel francês com quem ela conviveu por pelo menos 5 anos, e com ele ela teve uma filha, que ela optou por não criar, e entregou essa filha a sua irmã que morava na Argélia. Esse é o pouco que se sabe sobre a sua vida, entre a infância de prostituição, até ela acumular dinheiro, e pouco depois dos 20 anos, ter o seu próprio bordel no Marrocos. Não se sabe como ou o que pode ter levado o seu relacionamento ao fim com esse coronel, mas seria provavelmente o fato dela ter engravidado, já que não era bem visto um coronel do exército francês ser pai de uma criança fruto de uma relação com uma prostituta do Marrocos. O que se sabe é que ela comandava o bordel sozinha, ela tinha as melhores garotas de programa da região, já que ela escolhia sempre as mais bonitas, mais simpáticas, as melhores dançarinas, tudo de melhor que ela poderia oferecer aos soldados, que continuavam a ser a sua clientela preferida. O que mostra que ela ainda tinha essa ligação com os homens do exército, pelo menos da parte dela. Um fato, em 30 de março de 1912, marcou a história do Marrocos e, por consequência, a vida da Om el Hassan. Foi quando o sultão Abdel Rafid assinou o Tratado de Fès, sem avisar a população. Esse tratado tornou o Marrocos um protetorado francês, que em resumo dá controle quase que total do Marrocos para a França, apesar dele ainda permanecer um território independente. Só que isso causou uma revolta na população que sequer foi consultada para isso. E em 17 de abril, os marroquinos começaram uma revolta. Até mesmo o exército do país era contra essa decisão e todo mundo foi para as ruas para caçar e matar qualquer europeu que fosse encontrado. Mais de 700 pessoas morreram nesse dia. E nessa ocasião, Moulay escondeu cerca de 30 oficiais franceses dentro do seu bordel em um quarto dos fundos. Para essa ocasião, existem duas versões desse momento. Uma versão conta que esses franceses ficaram no fundo do bordel, escondidos, e o grupo dos revoltados entrou no bordel, mas a Moulay já estava esperando eles armada e impediu que eles vasculhassem o local. Porque para ela, as meninas tinham que ter respeito, tinham que ser respeitadas por aqueles rebeldes. Ela chegou inclusive a tomar um tiro na mão e acabou acertando de volta um dos revoltados no peito. E eles resolveram sair dali e continuar procurando os europeus nas ruas. Já a outra versão da história conta que, na verdade, a Moulay vestiu os soldados de mulher, raspou seus bigodes e os cobriu com véus. Quando esses rebeldes chegaram, ela simplesmente mostrou as supostas meninas e disse que não queria ser incomodada, mas que eles, os rebeldes, podiam voltar quando precisassem dos serviços das meninas. Quando um dos rebeldes chegou a perceber que talvez uma daquelas meninas fosse um soldado francês, Moulay imediatamente atirou no peito dele. Por parecer um roteiro de filme, essa segunda versão é um pouco desacreditada, mas nenhuma das duas tem como ser completamente negada ou admitida. Independente da versão verdadeira, em meio à fofoca da população, esse número de 30 oficiais salvos por ela subiu para 60, foi aumentado até virar a lenda de mil soldados. Mas devido a esse ato considerado de bravura, Moulay recebeu 11 mil francos, que hoje em dia daria mais ou menos 40 mil reais. Então você imagina, na época, o quanto dinheiro era isso. Ela ficou praticamente rica, e depois disso ela foi cotada ainda para receber um prêmio, uma honraria criada por Napoleão Bonaparte. Era a honraria da Legião de Honra. Só que ela não recebeu esse prêmio, porque para o governo francês e a população francesa, mesmo que a Moulay tenha arriscado a sua vida para salvar alguns soldados, ela era uma prostituta, a dona de um bordel, eles achavam contraditório ela receber um prêmio por sua honra. E isso literalmente deixou Moulay arrasada. Afinal, pelo que se entende do que ela viveu, ela sempre desejou ser adorada, dançava bem, era bonita, agora rica, se relacionava com pessoas importantes. Era esse o meio que ela queria viver. Mas essas pessoas não tinham por ela o apreço que ela tinha. Eles jamais admitiriam que tinham alguma relação, sequer de amizade com a dona do bordel. Afinal, os soldados eram homens de família que quando não estavam na guerra, eram cidadãos de bem. Apesar disso, houve mais um momento que ela ajudou o exército francês. Havia um plano dos marroquinos rebeldes para atacar uma guarnição de soldados franceses. E ela, sabendo desse plano, contou a um general. E os marroquinos que iriam fazer esse ataque foram surpreendidos e pegos antes de começar o plano. Assim, mesmo sem o prêmio de honra, a Moulai ficou muito conhecida no submundo do país. Digamos assim. Ela era amiga de gente importante e mesmo sendo a dona do bordel, ela era muito respeitada. Mesmo que não abertamente. Só que algo aconteceu. Nessa época, Moulai simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela nesse período, o que ela fez, o que ela viveu. As pessoas achavam que ela tinha morrido, tinha se viciado em drogas e sido morta por traficantes. Ela reapareceu somente muito tempo depois, já sem o dinheiro que ela tinha ganhado. Abriu um novo bordel em um local chamado Meknes, que era uma região muito mais pobre, um local de qualidade muito inferior ao bordel anterior que ela tinha, sem muita higiene, velho. E agora ela tinha um ajudante, um homem chamado Mohamed Ben Ali, que era conhecido por ser fedorento e repugnante, que atuava agora como braço direito de Moulai. Ela também havia mudado bastante, já tinha ali cerca dos seus 40 anos, não tinha mais a aparência bela que tinha antes, estava, digamos, fora dos padrões da mulher bonita na época, tinha perdido alguns dentes da frente, na boca. Os relatos da época dizem que a bela Moulai, dançarina exímia e mulher que enfeitiçava apenas com o olhar de tão bonita, havia descascado e dado origem a uma mulher horrível. Esse novo bordel era muito obscuro. Garotas que iam trabalhar lá, algumas nunca mais eram vistas, outras não eram vistas fora de lá. Havia relatos que era um local para as pessoas realizarem seus mais bizarros fetiches. e os homens, sabendo disso, iam até lá para saciar suas vontades por mais cruéis e sórdidos que esses desejos pudessem ser. Muitos clientes, às vezes, iam até lá para espancar e ferir algumas das meninas e durante isso, diversas vezes, a Moulai gostava de assistir ao que acontecia. Mas, por que essas mulheres não fugiam de lá? Para manter o controle sobre essas meninas, ela deixava todas trancadas durante o tempo que elas não estavam, digamos, servindo aos clientes? Como o intuito ali também já nem era que elas fizessem sexo com os clientes, a Moulai sequer mantinha as meninas limpas, não as alimentava. Era realmente uma situação de escravidão, sem nenhuma piedade daqueles seres humanos, sem nenhuma preocupação com a existência delas. Muitas vezes, algumas garotas foram tão mutiladas ao ponto de ficarem aleijadas. Era realmente um local onde você pagava para torturar pessoas. Basicamente, o que acontece no filme, o albergue, só que era uma situação real. E foi nesse bordel que um dia, uma das torturas acabou em confusão com o cliente. Em determinada noite, acontecia o que ficou conhecido como a dança do chá quente. Nessa dança, uma das escravas, chamada Kirifa ou Kirifa, era obrigada a fazer uma dança durante quatro minutos, com uma bandeja, com várias xícaras de chá ferventes sobre a cabeça, e ela por diversas vezes se queimava, derrubando o líquido. Uma vez, além dela já ter se queimado, um dos clientes resolveu espetar em suas costas alfinetes que ele havia esquentado com um isqueiro, só para ver ela se contorcendo, mas assim que ela foi espetada, ela virou e deu um soco da barriga do homem, e em seguida, quando ele se abaixou, ela deu um chute na sua cara que quase quebrou seu pescoço. Imediatamente, a Kirifa foi punida por Moulai e também pelo Mohamed. E então, ela passou a ser oferecida aos clientes mais cruéis, ela não podia mais comer nada, começou então a definhar e, depois de um tempo, ela desapareceu. Naquele ano de 1936, no outono, algumas crianças brincavam em torno do bordel, corriam em torno dele, pelos muros, e se depararam com uma coisa que chamou a atenção deles. Havia ali próximo um cesto, grande e amarrado com cordas, e logo as crianças começaram a se desafiar. Esse desafio consistia em saber quem teria coragem de ir até o cesto e abri-lo, sob o risco de ser pego por um dos seguranças do bordel. Uma criança resolveu ir e quando abriu, a imagem era grotesca. Havia ali pés, mãos, cabelos, um tronco e seios de uma mulher aparentemente jovem. Tudo estava dilacerado, coberto com hortelã, erva doce e tomilho para disfarçar o odor de podre. A polícia local foi chamada e logo foram fazer uma verificação no bordel de Moulay, que sabendo daquela movimentação, já tratou de esconder as suas escravas nos quartos mais ao fundo, obrigando-as a fazer silêncio. E assim, ela pôde receber os policiais na porta da frente. Ela afirmou para os policiais que era assim a querifa, a sua dançarina que estava ali, mas ela não sabia como aquilo tinha acontecido. Claro que a polícia não acreditou nessa história e continuou pressionando. E logo a Moulay começou a usar o argumento de que ela tinha salvado mil soldados franceses, que eles não tinham nem que estar investigando nada da vida dela, que ela era uma mulher honrada. Por outro lado, o Mohamed Ben Ali, seu ajudante, não estava tão firme nas respostas e acabou confessando o acontecido. Ele falou sobre uma surra que ambos deram em querifa e chutes, depois a estrangularam, a desmembraram, cozinharam seus pedaços por 24 horas para que ficassem irreconhecíveis. Algumas partes foram cortadas em pedaços menores para assim servirem de alimento aos gatos. O restante foi colocado dentro do cesto. A polícia já estava chocada com isso, mas mesmo assim resolveram fazer uma verificação no bordel. Eles notaram que ali haviam poucas meninas e todos da região sabiam que mais garotas trabalhavam para a Moulay, o que supõe que aquela não era a única morte, a única vítima. Mesmo assim, os policiais sabiam quem era a Moulay, qual era o seu nível de influência entre os homens considerados de poder na região. Assim, eles se deram por satisfeitos, digamos assim, com a descoberta dessa única morte e seria fácil para eles incriminar qualquer um pela morte de uma prostituta que ninguém ligava. Assim, eles não precisariam se envolver muito com a história e nem ter que experimentar o poder que Moulay tinha no submundo que coexistia ali. Porém, quando eles iam embora, um dos policiais ouviu algo estranho. O que aconteceu é digno de uma história de terror de Edgar Allan Poe. Um barulho foi ouvido surgindo de trás das paredes como algo que arranhava a parede e em seguida um som que parecia um miado de um gato. Como também escutou esse barulho, a Moulay disse que de fato tinha um gato ali que ficou preso na parede após uma reforma recente que ela havia feito, mas que logo um pedreiro ia fazer um buraco na parede para retirar o gato de lá. A polícia então estava prestes a ir embora quando ouviu uma voz de uma criança gritando por socorro vindo também de dentro da parede. A polícia então acabou derrubando uma parte da parede com as ferramentas mais próximas que eles puderam encontrar e logo encontraram ali três garotas e um garoto quase nus esqueléticos em um espaço tão estreito que eles não tinham espaço para nada a não ser ficar de pé. Depois disso não havia mais como a Moulay fugir das acusações. Ao todo descobriu-se que das 14 garotas que trabalhavam para ela que na verdade eram escravas três desapareceram quatro estavam mortas e sete foram tão torturadas que ficaram inválidas pelo resto de suas vidas. Essas pessoas que estavam aí emparedadas eram as pessoas que viram o momento em que Moulay e Mohamed tinham matado a Kerifah e a desmembraram e aí para não deixar testemunhas ela fez o que fez colocou eles na parede ainda vivos. A notícia desses crimes correu o mundo diversos países mandaram correspondentes para acompanhar o julgamento de Moulay várias pessoas acabaram aí testemunhando contra ela tiveram coragem para isso e ninguém testemunhou a seu favor e ela mais uma vez se viu abandonada pelo exército francês a que ela era tanto devota Al-Hasem ou Moulay foi condenada inicialmente a morrer decapitada na guilhotina devido a crueldade dos seus crimes mas mistérios aconteceram o primeiro é que apesar da sua execução ter sido anunciada ela não ocorreu Moulay foi vista viva na prisão depois de autoridades dizerem que haviam já a executado eles assumiram que foi um erro e que a pena dela havia sido alterada para 15 anos de prisão e o Mohamed havia sido condenado a 10 anos porém mesmo depois dessa alteração da pena meio que inexplicada Moulay nunca mais foi vista suspeita-se que devido a sua grande influência com pessoas poderosas ela nem tenha sequer cumprido a pena e tenha sido libertada em segredo pelo coronel com quem ela tinha uma filha que a ajudou a não mais existir oficialmente e a outra versão conta que ela talvez tenha cumprido parte da pena e em seguida nunca mais se ouviu falar nela o fato é que Om El Hassan a mulher que manteve durante muito tempo uma casa de torturas emparedou matou desmembrou cozinhou suas vítimas e serviu aos gatos em seguida ela desapareceu Om El Hassan a Moulay era uma das Lady Killers e V ir o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri